Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo sério A campanha tocou Sério, deixa eu ver É verdade, eu vou lá ver quem é Sério, o Inulti Obrigado De novo Ai, chegou a minha encomenda, eu vou abrir Uau, sério, tem fita aqui Fita, 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 fita Olha, uma caneta Quem queria comprar uma caneta de encomenda, né? Ninguém merece Ela é branca Tá bom Vai que ela é colorida, né? Que arcoíris Oh, não tá funcionando Vamos ver na mão, deve ser na pele, né? Não tá funcionando Ué, deixa eu dançar de novo Não, não tá funcionando Será que veio alguma falha? Eu vou chamar a mamãe Mamãe Oi, Sara, o que foi? Chegou uma caneta Você encontrou uma caneta sem graça, assim? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Ah, Sara Chegou a caneta que eu pedi O que aconteceu? O que aconteceu? O que você tá com essa cara? Ué, olha Ah, você não sabe que caneta é essa Eu não É uma caneta Mágica Uma caneta super especial Essa caneta, Sara Ela brilha no escuro Como será que ela brilha no escuro? Você sabe? Não sabe? Ah, olha aqui O que tem aqui, olha Deixa eu dançar Olha, o que é isso? Lâmpada Uma lanterna, olha, pessoal E a caneta Ela é branca Só que essa caneta, Sara Brilha com essa luzinha aqui Ilumina aí onde você desenhou Você desenhou aqui, não desenhou? Então liga a lanterna Vamos ver Olha Vamos ver o que você desenhou Aonde mais? Olha, o que é isso que você desenhou? Eu vou desenhar alguma coisa Peraí, deixa eu ver Eu acho que você desenhou mais alguma coisa Não desenhou? Não Vamos ver Se você desenhou mais alguma coisa por aqui Olha, apareceu alguma coisa Parece uma aranha Deixa eu fazer Então desenha outra coisa aí, legal Vamos ver Oh, o que será que ela está desenhando, pessoal? Será que vai aparecer? Essa caneta eu comprei lá no site do Wish Ela veio lá da China Foi baratinha, foi R$6 Mas ela parece ser super legal Apareceu alguma coisa aqui na folha? Vou mostrar, olha Apareceu alguma coisa? Não Agora vamos ver, Sarah O que você desenhou? Ilumina aí Para a gente ver o que você desenhou Com a lanterna Opa Dessa caneta Ai, ai O que aconteceu? Eu acho que ela meio que travou Era Não consegue, né? Gente, eu estava puxando o lugar Não vamos ver, hein? É química Mais para cima, assim Dá para ver se você desenhou? Eu acho que tem que desligar a luz Espera aí que eu vou lá desligar a luz Onde foi que você desenhou? Aqui Ó Tá bem clarinho Vamos ver na mão? Vamos desenhar na mão para a gente ver? Vamos Vou desenhar aqui na sua mão, viu? Uma coisa bem legal Ah, já sei Vou fazer uma letra Que letra será ela? Já sei agora Já dá para ver Já sabe? Deixa eu ver É a letra S Ah Na mão fica melhor Olha Que legal Que legal Que zuece Agora deixa eu desenhar nessa outra mãozinha aqui Vamos ver Deixa eu desenhar nessa mãozinha aqui Vamos ver, ó Abre a mãozinha Vou fazer um desenho Que eu vou desenhar, hein? Eu acho que na pele fica melhor Vamos ver Tcharararã Tcharararã Olha Que legal É uma flor Uma flor Você quer fazer em mim? Quer Então faz Agora a Sarah vai desenhar na minha mão também Meu braço Para dar mais espaço, né? Ah, não entendi Será que ela está desenhando? Ai, Sarah Eu acho que com essa caneta É mais para desenhar No corpo, né? Que aparece mais Isso Agora Vamos ver O que a Sarah desenhou Tchararã Mais para cima Está dando para ver? Mais ou menos Aqui Olha O que eu desenhei? Eu acho, Sarah Que a gente tem que fazer mais assim, ó Vê O que eu desenhei? Vamos ver De ladinho Assim Acho que eu fiz No coração Vamos ver se vai aparecer no coração Ah Tem que ser mais de ladinho Está vendo? Deixa eu fazer E aparece melhor O que eu desenhei ali Você vai desenhar no meu braço inteiro? O que é isso? O que é isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Meu Deus Estou comigo Eu acho que é o jeito Eu acho que é o jeito que você Eu acho que é o jeito que você Você vai arrancar o meu nariz fora Ai Não, mas você vai desenhar todo o meu nariz? Pronto, soltar? Não, 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 não Não está vendo nada? Você vai colorir todo o meu nariz? Aqui E dá para ver aqui Um pouquinho Um pouquinho Dá? É Ela é só um pouquinho A iluminação É só um pouquinho Ai 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 Agora O que é o meu nariz? Vai ficar marcado Espera Não gostaria dessa risada não Chega Olha lá Suzy Suzy Você vai fazer bigode? Andando para ver alguma coisa? A produção vai tentar iluminar aí Não? É Mais ou menos aprovada Não foi tanto aprovada assim não Olha Nós testamos aqui na poltrona A gente está achando que é porque a luz do LED Dessa luz UV aqui Está fraquinha Mas vamos ver Ó Vamos ver o que eu escrevi Ó Sara Tira a cabecinha para mostrar Ó Está vendo? Tem o S Ó menina Tira a cabeção daí Ó Melhorou Sara Ó Olha Ai Estão achando que é a Ó Está melhorando Está aparecendo mais Isso Olha Vamos fazer um Faz um coração Para a gente poder ver Deixa eu ver outra coisa Olha Aqui ficou melhor Sara Está aparecendo mais Fez uma flor Fez uma flor Fez uma flor Fez Vamos desenhar um coração Desenha um coração aí Aqui ficou melhor Sara Está achando que é essa luzinha aqui que está fraca Vamos ver Vamos ver aqui Boa? Uhum Vamos ver Então é isso pessoal Funcionou mais ou menos Mas depois a gente vai comprar outra para poder ver se é colocar bateria Para ver se é bateria Né Sara? É Então vamos dar tchau 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 pessoal Comente aí Essa aqui ficou assim ó Mais ou menos Não ficou assim não Ficou assim ó Mais ou menos né Mas a gente tem que testar tudo E mostrar a realidade para vocês Tá bom? Tchau pessoal Tchau